Lúcica, estrela da manhã Lúcica, grande pai herói O verdadeiro, independente de homens O verdadeiro, independente de orações Sua vontade permanece para sempre Ele vai me esgatar Seus filhos nas religiões E vai capacitar De acordo com o que ele quer Não precisa batizar Somos escolhidos antes da fundação do mundo Para quem orar? Você já sabe a palavra Antes de você falar Seus escolhidos Não necessitam de nada Pois são seus filhos Amados filhos Amados filhos Verdadeiro amor Verdadeiro amor Amados filhos Amados filhos Amados filhos Amados filhos Coquimente dideração Amados filhos